3x1, 3x1 cobrindo, cobrindo é o final pessoal Eu vou seguir do placar que eles estão, viu? O jogo começou há pouco tempo, então vou seguir do 3x1 E a campanha não Um abraço para a galera de Santa Maria, Eduardo, Luiz, Fernando e Alex, estamos juntos. Um abraço para o Fernando, um abraço para a galera de Santa Maria, Eduardo, Luiz, Fernando e Alex. Um abraço para a galera de Santa Maria, Eduardo, Luiz. Um abraço para a galera de Santa Maria, Eduardo, Luiz. Um abraço para a galera de Santa Maria, Eduardo, Luiz. É eles aí na Play Store, se inscreva aí, ó, faça seu cadastro aí, é, o FAMOS! São FAMOS e viram para revolucionar a qualidade dos carros novos, o transporte passageiro e preço bom, hein, senhores? É um FAMOS! Já sabe, né? É o Ricardo de Lima, o Thiago Santos, o Thiago Santos, o Thiago Ferreira, o Rafael Ferreira, eu ganhei, cara, eu ganhei uma série, depois do PHH, outra, eu fomos pro Tybrek, minha amiga, e foi 6x6, eu ganhei de outro PHH. Fiz 2x1 de série, saí vencedor lá, tô com o canto, com tudo assim. Pelo menos já, eu preciso de 4 mil anos, o Henrique Estrenata, moleque! Seja, pelo menos, olha, que eu tenho a presença de 4 mil anos, o Henrique Estrenata... Olha só, olha só! A reação já está 3 a 2, grande chance de deixar o futebol, 3 a 3. Perdeu. Mata a bola, bola, bola. O nosso querido lá de Curitiba, o Bertinho Maninho, um abraço para você. Alô, Bertinho, o nosso querido Paul Marquinhos, jogando a rua para você. Manda aí, Paul Marquinhos, o Bertinho Maninho. Não, pessoal, joga ao vivo. Estava compartilhando aqui. Vamos ao vivo, direto do Camp Nots brasileiro. Noite de domingo, 6h55 da noite. Vamos ao vivo. Sérgio Struck. Ótimo. Vamos ao vivo. O nosso querido Sérgio Struck. Obrigado, Sérgio. Temos juntos. Clane Ferreira. Clane Ferreira. Clane Ferreira. Clane Ferreira. Clane Ferreira. Vamos lá, pessoal. Estava compartilhando aqui. Quem venceu na última partida? Quem venceu na última partida? O Paul Marquinhos. O Paul Marquinhos da última partida? Vamos lá, pessoal. Então, o Paul Marquinhos está 4x1. Esse placar é desde o início do jogo, pessoal. Acabou de abrir a live aqui, mas é o placar desde o início. 4x1 para o Paul Marquinhos. Todos vocês estão na live aí. Deixa o like, pessoal. Não é ao vivo, viu, Clamato? O jogo é ao vivo. Estamos juntos, Rinaldo. Sempre com nós, né? Salve, salve, Júlio. Kevin, que é fã do Mike. Um abraço para ele também. Jogo na regra nacional. 1.904, 500 de cada ao vivo aqui em Brasília, viu, pessoal? Salve, Cláudio. Estamos juntos, meu garoto. Peço a vocês que compartilhem essa live aí nos grupos de sinuca de vocês. 4x2, hein? Então, vamos mudar. Tem certeza, Elson Ferraz? Transmitimos há pouco tempo, pessoal. A final da Copa Meizão, há minutos, né? E acabei aqui dando uma saídinha. Quando retornei, vamos dar lá, que é os 800. Quando retornei, tinha esse jogaço aqui. 500 na lapada. 500 de cada. 1.000 na lapada. Eu acabei de marcar aí do Mike. O pessoal estava de cabeça baixa aqui. Ele divulgando, compartilhando, colocando as informações. Entendeu, pessoal? Mas... Vamos que vamos. 4x2 para a Cobrinha. Gostaria que todos vocês pudessem me ajudar em compartilhar o vídeo. Divulga aí para os seus amigos, os grupos de sinuca. Deixa o like. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para se fazer. Como foi o jogo lá, coleguinho? Vamos aproveitar para deixar o like também, pessoal. Vai ajudar bastante o canal. E o like é de graça. Não dói nada. Ótima bola do Mike. O bolão rodou lá embaixo. Preparou a bola toda e reta. O torneio de Paroímpia está rolando, pessoal. O torneio de Paroímpia está rolando solto aqui, viu? Jogaço. Duas feras bravas da sinuca brasileira. O like e o pix combina, com certeza. Eu estou pedindo o like, a galera já está devagar, mas não pedindo o Pix, o Pix está aí na tela para quem quiser ajudar, quem quiser e puder. Eu fico com vergonha de pedir o Pix, o like ainda vai, porque o like é de graça, né? Mas o Pix está aí na tela para quem puder ajudar, né? É, mais uma vitória do Mike para encoxar no placar. Obrigado, meu querido. Com certeza? Minha conta está 4x3, na verdade é 4x4. Estamos na dúvida aqui do placar, mas eu acho que é 4x3. A galera que está na live aí pode, o jogo de Filipe, o jogo de, desculpa, o jogo de Breno e Tico, é, parte de semana que estiver, eles vão marcar o doelo, não está marcado o dia ainda não, mas vai demorar para o quarto mês. 4x4, com certeza? É, o pessoal que está dizendo que está 4x4, então eu vou seguir o 4x4. Quando a gente pega o bonde andando é mais complicado, pessoal. Eu cheguei, o jogo já tinha começado, 4x4, obrigado. O jogo já tinha começado e eu tentei colocar, aí tem que acessar 5x4, está complicado. Eu tentei colocar o placar desde o início e acabei, né, se estivesse marcando desde o documento da nossa live, teria mais fácil, né? A maioria aqui falando que é 4x3. E aqui tem gente falando que é até 5x4, então a gente não achou que tem uma de frente, né? É 4x3. 4x3, né? É, pessoal, acabei de confirmar aqui, não é nem 4x4, nem 4x3. Que briga que é essa? Não é nem 4x4, nem 5x4, é 4x3, viu? Aí ele falou que é 4x3. 4x3, né? É, Paulo Akin me confirmou que também. 4x3. Fala, Denner. Chega junto aí, Denner. Divulga aí. Divulga a live aí, meu parceiro. Faça a gentileza aí, divulga nos grupos. Manda para os seus amigos, manda para geral no Instagram, Facebook. Sei que você chega junto na colaboração. Tamo junto. Só isso? Você joga bem, precisa estudar. Aí eu não vi você jogando, não. Sim, aí é outra história, mas joga. Eu vi você jogando. Eu vi você jogando, moço. Era bola de massa, Lira? Faz diferença, mesmo. É, futebol eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda. Forte abraço, Felipe. Ligadinho aí, direto para a primeira tela. Tamo junto, meu garoto. Mandou comentário anterior, não consegui ler. Desculpa, viu? Se não era, agora é, viu, pessoal? 4x4 agora. Pista, o jogo é jogado aqui na regra nacional, contagem de pontos. Quem fizer mais pontos, leva. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos deixar o like, compartilhar a live e fica com nós aí, que é sucesso. Tamo junto. Adão dando o bico, a bola do Cobinha. O que é 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 o que Valeu meu filho Valeu Alberto, obrigado pela dica Boa Oi, oi, oi Oi, mamasteiro Cuidado Fala louco da agosto Ah, chegou chutando de pé Oh, truque Há aí, oi... O que a gente joga no vinho Um jogo foi a batata, um jogo foi o jogo Com o jogo foi o jogo Com o jogo foi o jogo E o jogo foi o jogo O Flank também joga só no vinho Obrigado. Obrigado. Pessoal, o Maico venceu e a Cobrinha teve que ir para a partida do torneio. Obrigado. Dá na voz aí, Mãe.